O que é que vem é, Rita? O que é que diz? Madalena africana, bonita cor de canela Madalena, Madalena, não há mulher como aquela Madalena, Madalena, não há mulher como aquela Oh yeah, oh yeah, oh yeah Madalena, oh yeah Oh yeah, oh yeah, oh yeah Madalena, oh yeah A sombra de uma mangueira, ela batia o pilão A sombra de uma mangueira, ela batia o pilão Depois fica a vida inteira, batendo em meu coração Depois fica a vida inteira, batendo em meu coração Oh yeah, oh yeah, oh yeah Madalena, oh yeah Oh yeah, oh yeah, oh yeah Madalena Ai, 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 Madalena Oh, Madalena Oh, yeah, oh, yeah, Madalena Oh, yeah, oh, yeah, oh, yeah, Madalena Eu sinto o som do batuque, da reventa e do pilhão Eu sinto o som do batuque, da reventa e do pilhão Tu ficaste, Madalena, pra sempre meu coração Tu ficaste, Madalena, pra sempre meu coração Oh, yeah, oh, yeah, oh, yeah, Madalena 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 Oh yeah, oh yeah, oh yeah, oh yeah madame Oh yeah, oh yeah, oh yeah, oh yeah madame Arribaçaia, meu bem, arribaçaia Arribaçaia, vamos todos lá dançar Arribaçaia, meu bem, arribaçaia Arribaçaia, que a festa vai começar Arribaçaia, meu bem, arribaçaia Arribaçaia, vamos todos lá dançar Arribaçaia, meu bem, arribaçaia Arribaçaia, que a festa vai começar Estava eu e ela só no jardim do amor Eu beijava a boquinha dela quando o pai dela chegou Estava eu e ela só no jardim do amor Eu beijava a boquinha dela quando o pai dela chegou Ela então me disse, não me beijem mais Olhei para o lado e vejo os seus pais Eu fiquei nervoso, meio atrapalhado Quando eu queria correr, o velho já tinha chegado Quando eu queria correr, o velho já tinha chegado Estava andando no caminho do que eu dei Eu e ela só Estava andando no caminho do que eu dei Para dançar o sol e dó Estava andando no caminho do que eu dei Eu e ela só Estava andando no caminho do que eu dei Para dançar o sol e dó Alegria e felicidade Meu bem, viz-te o paletó Tanta folia e o apressado Eu e ela só Estava andando no caminho do que eu dei Eu e ela só Estava andando no caminho do que eu dei Arriba saia, meu bem Arriba saia Arriba saia Vamos todos lá dançar Arriba saia, meu bem Arriba saia Arriba saia Que a festa vai começar Virilou minha unha Virilou devagar Virilou já Eu não tenho teus amores Virilou já Para a morte deixar Virilou já Arriba saia, meu bem Arriba saia Arriba saia Vamos todos lá dançar Arriba saia, meu bem Arriba saia Arriba saia Que a festa vai começar Arriba saia, meu bem Arriba saia Vamos todos lá dançar Arriba saia, meu bem Arriba saia Arriba saia Que a festa vai começar Na minha rua a polícia quer um grande mariola Anda cheio de malícia quer-me mandar para a gaiola Tem uma bonita farda, tem pistola e cinturão Mas o maroto do guarda quer-me meter na prisão Oh senhor, guarda a sua farda, que ganhe bem Mas não seja um mariola, não me meta na gaiola Que eu não fiz mal a ninguém Mas não seja um mariola, não me meta na gaiola Que eu não fiz mal a ninguém O guarda olha para mim de olhar atravessado A sorrir-me desde assim que o assunto está arrumado Precinto que vai chegar muito em breve a minha vez E o guarda vai-me mandar para dentro do xadrez Oh senhor, guarda a sua farda, que ganhe bem Mas não seja um mariola, não me meta na gaiola Que eu não fiz mal a ninguém Mas não seja um mariola, não me meta na gaiola Que eu não fiz mal a ninguém Que eu não fiz mal a ninguém Música Mas não seja uma areola, não me menta na gaiola, que eu não fiz mal a ninguém Mas não seja uma areola, não me menta na gaiola, que eu não fiz mal a ninguém Música Que eu ia ter uma boneca, que eu amar toda a vida, que ela me chamasse amor Me chamasse amor, que eu lhe chamasse querida Que eu ia ter uma boneca, mas uma boneca humana Com um bom coração doce, e que não fosse pirana Uma boneca, uma boneca querida Para mal a dia e noite, até o fim da minha vida Que eu ia ter uma boneca, que eu ia ter uma boneca Nas horas que mais preciso, queria ter uma boneca Mas uma boneca humana, com um bom coração doce Que eu ia ter uma boneca, que eu ia ter uma boneca Uma boneca humana, com um bom coração doce Uma boneca humana, com um bom coração doce Uma boneca humana, com um bom coração doce Música Uma boneca, mas uma boneca humana Com um bom coração doce E que não fosse tirana Uma boneca Uma boneca querida Era mala dia e noite Até o fim da minha vida Cria ter uma boneca Mas uma boneca humana Com um bom coração doce Música Música Ganha o cruzeiro nas ondas Como a ilha dos amores Afaga as algas profundas O cheiro a sal e a flores Ganha o cruzeiro nas ondas Como a ilha dos amores Afaga as algas profundas O cheiro a sal e a flores Traz contigo Traz contigo a ampulheta Da beleza e dos sentidos Ponta do pargo calheta O mar e a serra unidos Noutra ponta o sol resiste Em dar à lua as marés Na água pródiga em rista Que a riveira brava tem vez Ganha o cruzeiro nas ondas Como a ilha dos amores Afaga as algas profundas O cheiro a sal e a flores Ganha o cruzeiro nas ondas Como a ilha dos amores Afaga as algas profundas O cheiro a sal e a flores A mar de lobos em história Vela erguida ideal Hoje a urbe piscatória Aconchegadinha ao fulchal E a capital tem magia De presépio todo em luz Na maré da poesia Naveguei vê Santa Cruz Dois braços em Bahia E Machico afaga o mar Na exaltação da ilha Com o norte é bom rimar Santana e São Vicente Porto do Muniz em azul Costa alta imponente Beleza diferente do sul Ganha o cruzeiro nas ondas Rumo à ilha dos amores Afaga as algas profundas O cheiro a sal e a flores Ganha o cruzeiro nas ondas Rumo à ilha dos amores Afaga as algas profundas Afaga as algas profundas O cheiro a sal e a flores Ainda falta alcançar O porto santo emoção Para a viagem vindar E o tema da canção Ganha o cruzeiro nas ondas Rumo à ilha dos amores Afaga as algas profundas O cheiro a sal e a flores Ganha o cruzeiro nas ondas Rumo à ilha dos amores Afaga as algas profundas O cheiro a sal e a flores Lumo. A CIDADE NO BRASIL As sogras que eu conheci, lindas sogras amiguinhas Bem junto delas vivi, há delas muito neguinhas Lembro e nunca esqueci, as sogras que eram minhas A quem mal das sogras diz, eu das minhas sim gostei A quem mal das sogras diz, eu das minhas sim gostei Minhas sogras eu bem quis, com elas muito sonhei Elas mandam de raiz, diz do dia em que eu casei Mas tenho a sogra atual, que me espera à janela Nunca vi sogra igual, ai como eu gosto dela Se não existes a sogra, eu não tinha filha dela Se vamos fora jantar, vem a sogra de repente Se o meu carro quer entrar, senta no banco da frente Minha mulher satisfaz, e vai no banco de trás Nós os três vivemos bem, sempre que a sogra quiser Quero muito a sogra mãe, quero muito a sogra mãe Já disse à minha mulher, que gosto da sua mãe Mas adoro é a sogra dela